Música Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus. Eu sou Gabriela Moreno e o Boletim Tempo desta quinta-feira já está no ar. O Procon Manaus realiza neste momento uma fiscalização em feiras e mercados de Manaus. Quem traz os detalhes ao vivo é a repórter May Chapiama. Bom dia, May. Qual o objetivo dessa fiscalização? Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos que estão acompanhando o Boletim Tempo. Eu estou aqui na feira da Manaus Moderna, aqui no centro de Manaus, porque está acontecendo uma operação dos órgãos de defesa do consumidor, o IPEM, o Procon e o Visa Manaus, que estão fazendo uma fiscalização nos produtos e principalmente nas balanças que as pessoas utilizam aqui para pesar os peixes, as carnes. O que acontece? Durante essa operação já foi apreendida uma balança que estava com 40 gramas a mais, ou seja, o consumidor comprava um quilo de carne e ele pagava 40 gramas a mais. Essa balança foi apreendida ainda há pouco. Os fiscais estão percorrendo os boxes aqui da feira, justamente conversando com os comerciantes aqui e fazendo a verificação nas balanças. Até agora só é essa balança que foi apreendida. Mais detalhes dessa operação do Procon, Visa Manaus e IPEM nós traremos mais tarde durante as nossas programações aqui na TV em Tempo. Eu volto com você aí no estúdio, Gabriela. Tá certo, May, que absurdo, né? A gente continua então acompanhando aí essa fiscalização. Olha, a função do líder do governo na Assembleia Legislativa do Amazonas está vaga há mais de um mês. O governador Wilson Lima disse que vai nomear uma nova pessoa que vai ser anunciada ainda esta semana. Bárbara Mitoso tem as informações. O anúncio foi feito durante a assinatura do decreto para cortes de despesas do Estado. O governador Wilson Lima disse que o novo nome deve ser anunciado até a próxima sexta-feira, mas não deixou nenhuma pista de quem seria o novo líder aqui da Assembleia Legislativa. O parlamento está sem um representante do governo desde o dia 23 de março, quando o deputado estadual Carlinhos Bessa, do PV, deixou o cargo. Isso tem dividido algumas opiniões aqui, tanto dos deputados como até de alguns cientistas políticos que dizem que é negativo, porque fica aí uma lacuna entre o diálogo do executivo e do parlamento. Mas, segundo o próprio governador, isso não acontece. Segundo ele, ele tem, sim, um diálogo aberto e alinhado com todos da Aleã. Volto com você no estúdio. Em Presidente Figueiredo, o vereador, que teve o cargo extinto, volta a ocupar a vaga na Câmara do Município depois de uma liminar. Ele havia sido denunciado pelo suplente por acúmulo de cargos públicos. O vereador Marcos Nascimento, que teve o cargo cassado no final do mês passado, reassumiu o parlamento após entrar com uma liminar. Tive um mandato extinto, sem nenhum fundamento legal, sem base constitucional, sem base na Constituição do Estado, sem base no Estatuto do Servidor Público, sem base nenhuma. E ainda não estando presente, não tendo direito à defesa, não tendo a soberania do plenário, o voto do plenário. Segundo o vereador, o pedido de cassação feito pela presidência da Câmara não havia fundamentos, além de não ter o consentimento dos demais vereadores. Com a decisão monocrática do presidente, de forma mais coreana do norte possível, lamentável, é lamentável. É uma aberração, um atropelamento a todas as normas legais, uma aberração jurídica, uma aberração legislativa, que eu só lamento que chegue no estágio em que a compreensão humana chega a este nível. O presidente da Câmara explicou que havia uma denúncia contra o parlamentar e que o caso foi apurado. Por isso, tomou a decisão. Fui levado a tomar essa decisão, tendo em vista que o Decreto-Lei 201, seu artigo 8º, parágrafo 2º, ele prescreve que se o presidente não fizer, assume toda a responsabilidade. E aí o suplente pode requerer a extinção via judicial e, se conseguindo, o presidente perde o mandato, perde o cargo da mesa e fica impossibilitado de concorrer a um novo cargo. Então, na realidade, eu tive que cumprir meu dever sobre a pena de ser taxado de omisso. Marcos Nascimento havia sido denunciado pelo suplente Jerry Alves em 2017. Na denúncia, Jerry alegava que o parlamentar recebia da extinta emater desde 1995 sem aparecer no órgão. Entramos em contato com o suplente que chegou a participar de uma sessão na Câmara. Ele disse que já entrou com o pedido de desembargo e que está aguardando o manifesto por parte do Judiciário. O corte no orçamento das instituições federais em todo o país, anunciada pelo Ministério da Educação, vai mobilizar professores e alunos em uma manifestação nacional contra a medida, programada para o dia 15 deste mês. Aqui no Amazonas, a UFAM, por exemplo, teve mais de 38 milhões do orçamento bloqueados. E o Instituto Federal do Amazonas também já sente os prejuízos dessa mudança. O anúncio do corte orçamentário de 30% às universidades e institutos federais foi feito pelo Ministro da Educação há uma semana. Deixou muitos educadores preocupados. Professores do Instituto Federal do Amazonas, UFAM, se dizem receosos, principalmente com os contratos de terceirizados. Esse bloqueio dos recursos da Educação Pública Federal, ele vai interferir diretamente nas aulas práticas, nas visitas técnicas, na questão da alimentação dos estudantes. Vai tornar muito vulnerável a situação dos nossos trabalhadores terceirizados, que são os que recebem menor salário e que vão ficar mais vulneráveis a perder seus empregos. Os alunos do Instituto podem ter as visitas técnicas cortadas da grade escolar por causa da falta de verbas. Ano passado eu fui para a Balbina conhecer uma estação de piscicultura. Se for cortado, será que ainda podemos oferecer isso para os alunos? A gente está muito preocupado. Os atletas que são patrocinados pela instituição também podem ter atividades cortadas. Os atletas também ficam temendo por suas viagens, porque eles se esforçam muito aqui na Vila Olímpica, futebol e tudo mais. Então, de certa forma, vai afetar muito a nossa instituição. Em Brasília, o deputado federal José Ricardo se pronunciou sobre o caso e considerou a situação como lamentável. Isso é uma agressão, isso é um golpe contra a população, para os jovens e contra o futuro do Brasil. É lamentável um retrocesso tão grande em tão pouco tempo no nosso país. Nós vamos lutar contra isso, contra essas medidas. Aqui na Universidade Federal do Amazonas, o corte vai impactar de forma negativa em várias atividades. A preocupação também é com os trabalhadores terceirizados. Em nota, a UFAM disse que o corte vai afetar todas as despesas da instituição e que tenta resolver a situação junto ao Ministério da Educação. A UFAM teve mais de 38 milhões do orçamento bloqueado. Até os pagamentos de água e luz estão comprometidos. Professores dos institutos federais de todo o país estão se organizando para uma paralisação nacional no próximo dia 15 deste mês. A seguir, a cantora nacional Marília Mendonça realizou o show gratuito no Largo São Sebastião. É daqui a pouco. A UFAM é a primeira vez que a gente tem um trabalho 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 que a gente